MOMENTO SUBORNO! Essa vai ser a futura esposa de todos os manos que não deixaram o like e não se inscreveram no canal. Salve camada que eu não tenho o que fazer, tudo bom com vocês? Rapaziada, estamos aqui de novo pela primeira vez novamente, de novo em mais um jogo de terror. Eu vi um monte de nego falando aí, ei, joga Slendertuber 3, aí eu... Que miséria é essa aqui? Eu lembro que tinha um desenho lá do Slendertube, né? Mas eu não sabia que tinha um jogo de terror desses bichos, cara. É um jogo conhecido, mas eu não sabia, né? Slendertuber 3, aí ó, vamo aqui jogar, vamo ver o que é isso aqui. É bom que já tem tradução pra português, vamo clicar aqui em novo jogo. E bora lá ver que desgrama de jogo é esse. Foi bom. Foi ótimo. Aí começou o joguinho, tem um maluco vermelho ali, tá olhando pra água ali com a cara de retardado. Ele falou, é, um belo dia. Aí veio um Thomas ali, ó o Thomas, esse tá bem quente. É, eu prefiro ficar frio, é, está bem quente. Lá, lá, vem um Thomas lá, ó. Com certeza, é, hoje está bem quente. Não consigo sentir calor. Por que você está aqui fora sozinho? Todo mundo sente sua falta. Parece que o cara tá tendo um começo de depressão ali. Aí tem como responder aqui. Estou me divertindo, estou apenas aproveitando a vista. Não é da sua conta, não é da sua conta, isso aí. Você é da minha conta, estou aqui para você. Oh, que bonitinho. Que lindo, cara! Eu não queria ser rude e vai embora. Vai embora? É, eu tô brincando, eu tô brincando. Eu não queria ser rude, vamo ver. Me desculpe, não queria ser rude. Tudo é perdoado. Você deve ir pra casa, você não comeu hoje. Na verdade, eu vou ficar aqui um pouco. Ô, gente, não queria ir embora? Certo, te vejo depois. Olha, quem ficou lá, agora quem pegou depressão foi o Thomas lá. Tchau, pô! Estarei em casa em breve. Vamo ver o que acontece. Tendo uma pequena história aqui. Eu me pergunto o que os outros estão fazendo. Olha aí, véi. Olha só um jardim de flores vermelhas. Tudo errado. Ó, um coelho. E aí, coelho, beleza? Não, não. Um coelho de pixels de Minecraft. Ó, o verde aí, ó. Palmeirense, hein? Slender Tube 3. E parece que agora que começa o game, né? Agora que começa o jogo. Traduzido por Leonardo. Não quero saber quem traduziu. Bora pro jogo. Olha só o vermelho aí. Não há lugar melhor que o lar. É o tutorialzinho. Pra lá, pra cá. Correr, interagir. Bora, bora. Bora jogar aqui e vamo falar com os caras. Ai, Tinky Winky. E aí, Tinky Winks, beleza? Oi, Tinky Winks. Oi, pô. Estou ficando com fome. Problema seu, meu amigo. Tô nem aí. Caço comida você. Nossa. Eu também. Vamos lá dentro pegar creme gostoso. Hum, creme... Esse creme aí, creme... Ah, mas você deveria falar com a Lá. Lá primeiro. Lá, lá. É, Lá, lá. Ô, Lá, lá. E aí, Lá, lá. Beleza? Beleza, Lá? Ô, Lá, lá. Ele é meu melhor amigo. Perguntou nada, amigo. E aí, Tinky Winks? Vou falar com a Lá. Quero falar com a Lá. Lá, lá, lá. Aí, Lá, lá. Ah, oi. Você está bem? Você quer brincar? Você quer brincar? Vamos chamar ela pra brincar. Eu realmente não quero brincar. Então vá merda, cara. Vá merda. Você está bem? Não. Eu tive um pesadelo a noite passada. Era sobre nós e coisas ruins aconteceram, mas consigo lembrar o que foi. Que merda, hein? Ih, rapaz. Aí, já começou. Parece assustador, mas foi apenas um sonho. Tente esquecer isso. Ah, é... Tá bom, então. Adeus. Cai fora. Tá, e agora? Bora lá, bora lá, bora lá. Como entrar na casa? Entra aí. Entra na casa, caramba. Ah, rapaz. Já sei o que eu vou fazer pra animar essa moleque, hein, velho. Pega a bola. Pega a bola de Lala. Vai pegar não? Pega a bola de Lala, caramba. Aí, pegou. Opa, chutou a bola. Que isso, cara? Você é doido? O cara nem sabe. O cara chutou a bola da menina pra casa do cara. Eu vou conversar com a Lala. Lala? Conversa com a Lala aí, cara. Ah, oi. De novo. A mesma conversa. Vou perguntar se você quer brincar. Quer brincar? Ah, não quer brincar de novo, velho? Poxa. Você está bem? Ela vai falar as mesmas coisas. Então, adeus. Vou falar com esse Kinky Winky agora. Ele é meu melhor amigo. De novo? Eu vou ficar perturbando ela, velho. Você quer brincar? Vamos, vamos. Vamos brincar, velho. Olha lá, não quer brincar, velho. Vamos brincar. Vou perguntar de novo. Vamos brincar? É, realmente não quer brincar, hein. Eu não sei se o jogo bugou, galera. Eu estou querendo entrar dentro da casa, mas não quer entrar, velho. Aí, parece que agora vai entrar, hein. Entrou. Entrar na casa ou ficar? Eu vou entrar na casa. Vamos lá, entramos. Vamos ver o que é que tem aí dentro. Beleza. Ó, tem um palmeirense aqui. E aí, palmeirense, beleza? Você sabe como ligar a máquina de creme? Eu vou perguntar se ele sabe ligar a máquina de creme. Claro, você precisa pressionar o botão ON à sua direita. Beleza, beleza. Vamos ligar a máquina de creme. Tem ali a máquina de creme, ó. Aqui, ó. Máquina de creme? Gostoso. Liga a máquina de creme aí, cara. Sem energia. Porra, cara. Aí você me quebra, velho. E agora? Como é que eu vou ligar a energia aqui, velho? Onde é que tem energia aqui, pelo amor de Deus? Chama a Coelva, a Sugipe aí, para dar uma ajuda. Ah! Aqui a energia, galera. A energia estava desligada. Vamos ligar. Liga a energia. Beleza. Agora, vamos lá ligar. Ah lá. Agora sim. Liga a máquina de creme gostoso. La creme de la Venice. Ou, ou. A máquina está quebrada de novo. Melhor consertá-la. Por favor. Depressa. Estou com muita fome. Vá buscar a caixa de ferramentas. Tá. Vamos lá, vamos. A caixa de ferramentas é para cá. Bora, bora, bora. Isso. Aqui está a caixa de ferramentas. Pega a caixa de ferramentas. Tudo certo. Agora eu vou consertar a máquina de creme. Bora. Tá. Tá aqui. Tá aqui a maleta de coisa. E conserta aí, cara. Ufa! Isso deve resolver. Ainda bem. Olha, consertou ligeiro, hein. O cara é um... Um cara que... Enfim. Você parece fazer creminho e entregar a casa de nós. Estamos famintos. Você poderia fazer creminho. Hum... Sim, claro. Acho que vou fazer para mim depois que eu... Olá. Você viu, velho? O negócio ali é um... O som de pedido, velho. Pronto. Hora de dar a um dos meus amigos. E aí, Tic Wink? Quer não, creminho, velho? Ah, não. Esse Tic Wink só sabe falar isso. Ó, ele já está carregando o creme. Então eu vou dar para esse palmeirense aqui. E aí, palmeirense? Você quer, palmeirense? Quer, quer não? Espero que o creminho gostou dos anime lá, lá. Ah! Tem que dar para lá, lá. Vem cá, lá, lá. Vem cá, lá, lá. Quer creminho? Vou dar... Menina, ó. Toma aí um pouquinho. Ah! Oi, de novo. Sniff. Insultar ou confortar? Eu vou confortar ou vou insultar, menina. Anime-se, lá, lá. Eu fiz um pouco de creme para fazer você se sentir melhor. Obrigado, pô. Você é um verdadeiro... Amiga. Oxi, tá mentirando, velho? Olha só, a menina já tá se sentindo melhor, hein? Opa, tô me sentindo cara caramba, velho. Top, hein? Animando a pessoa que tem depressão. Caramba. Legal, hein? Fazendo mais creminho. Quem quer o creminho aí, ó? Vai não, Tic Winks. Um creminho aí. Toma, Tic Winks. Toma o creminho aí, velho. Você vai gostar. Aqui está, Tic Winks. Obrigado, pô. Não poderia viver sem você. Olha só, hein? Esses caras aí não sei não, hein? Vamos lá, vamos fazer mais creminho. E agora, bora dar o creminho para o palmeirense. Chega aí, palmeirense. Toma creminho para você também, ó. Obrigado, pô. Mas não se esqueça de você. Você deve estar faminta. Ah, eu tô faminto mesmo, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais creme. Agora é para eu. Vocês já comeram. Agora é minha vez. Agora eu vou fazer um pouco de creminho gostoso para mim. 10 horas depois. Eita, pô. 10 horas fazendo creme. E eles estão indo dormir. Olha só que coisa linda. Coisa maravilhosa. Coisa linda eles dormindo em uns berços. Nada a ver. E olha essa cara desse boneco. Meu irmão. Isso aí é cor do cão, velho. Olha aí. As paradas macabras vão começar a acontecer agora, se eu não me engano, galera. Olha lá, ó. 3 horas da madrugada o cara vai fazer creminho de lacrême. Olha lá. Estudiu, velho. Tá vendo? Bem feito. O que você está fazendo? Vou perguntar. Chicken Winx não responde nada. Ficou quieto. Espera. Onde você está indo? Tem paradas esquisitas acontecendo, hein? Eu vou seguir Chicken Winx sozinho. Vamos lá. Vamos seguir ele. Não há tempo para acordar os outros. Preciso seguir. Vai, cara. Vai logo, cara. Demora, rapaz. Adianta. Bora, bora. Mas tem que pegar a lanterna, velho. Pega a lanterna lá. Eu lembro que tem uma lanterna para aqui, hein? Vai, 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 vai. Pega a lanterna. Isso, galera. Bora, bora. Bora investigar o que diabos aquele cara foi fazer lá fora. Olha só ele lá, ó. Ó. Bem discreto, hein, cara? Bem discreto. Apontando a porra da lanterna para ele, velho. Diga aí. Bem discreto. Pelo menos dá uma disfarçada, né, velho? Vamos lá. Vamos lá, galera. Começou o terror, hein? E agora? Esquerda ou direita? Vocês que vão comentar aí embaixo, hein? Eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita, hein? Comenta aí. Se tiver muito like, muito like mesmo, eu trago o próximo vídeo, beleza? Então é nóis, galera. Comenta aí. Esquerda ou direita? Para onde é que eu vou? Então é nóis, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!